Eu vejo, quento Eu vejo,ne cinha Para caramba, a lave Não vou foar Para caramba, não vouludçar Levez time moque auscora Para ter bons cervejar Ele vào Anything that Jetzt Bele foar São degenerando Execucional Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Ave sie sei que Mare que oubesse enero O Dira dola, o curu mariki ouvesse a mim, baby O Dira dola sa, antara boati kono, ni enamo salo VIP, li querubeta me, veni anati O Dira dola sa, A Dira dola, baby O Dira dola sa, A Dira dola, baby O 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 Dira dola, o 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